espaço a fronteira final estas são as viagens da nave estelar fala série prosseguindo em sua missão para explorar novas séries pesquisar novos spoilers novas maratonas audaciosamente vendo que ninguém jamais viu é isso mesmo a netflix vai lançar uma nova série de star trek ou se você preferir se você for das antigas jornada nas estrelas ó pra vocês que não entenderam isso é uma referência pra série tá aí você vem fala assim pra mim a eu não quero assistir isso aí não calma calma eu tô aqui justamente para te convencer a pelo menos dar uma chance para essa nova série da netflix saca só a saga de discovery é uma viagem ao passado a história toda acontece 10 anos antes das aventuras do capitão kirk na enterprise a gente já viu também que vai aparecer o ceric que é pai de ninguém menos que meu amigo capitão spock apesar de voltar no tempo a série não deixa de ser atual e vai ter michael burnham como personagem principal sim uma mulher negra vai ser a primeira oficial da nave discovery isso mesmo é aquela moça do walking dead como de costume a nave continua sendo um dos personagens principais da série e agora tem também uma tal de nave sarcófago sarcófago qual vai ser desses faraós do espaço será que teremos múmias espaciais em discovery pois é meus amigos preparem-se que muita coisa estranha vai sair daí certeza é lógico que você vira pra mim pergunta mas senhor prandas quem são os vilões dessa história não sei cara bom pelos trailers que estão rolando por aí tudo indica que os vilões do discovery vão ser os bons e velhos clíngons mas não são aqueles clíngons velhos com aquela maquiagem roupa toda cafona não os de star trek discovery são bem diferentes tem até um jeitão assim meio brutal e no meio de tanta coisa boa tem uma coisinha ruim são só 15 episódios veja pelo lado bom pelo menos você consegue fazer uma maratona e tranquilo no final de semana ao lado do mozão aqui no brasil a estreia vai ser no dia 25 de setembro que a força esteja com você tá errado ae vida louca e próspera o que você tem que fazer lá no meio da federation de espécie eu estou tentando salvar você eu estou tentando salvar você eu estou tentando salvar todos de todos vocês.